Eu e a Adriana de Omolu e a Lorixá da Unidade Territorial Tradicional, Ileaxé Omolu Atiochum, Coordenadora Estadual de Mulheres do Fundo São Pótima São Paulo, convido a todos a acompanharem pelas redes sociais do Fundo São Pótima a programação da segunda semana Sagradas Mulheres Águas, atividade alusiva ao Dia da Mulher Negra, Latinoamericana e Caribenha. O período em que essas atividades acontecerão é de 23 a 30 de julho. A água é o elemento que nos dá vida, por isso sagrada. As mulheres na tradição são sagradas, porque são água. Que nossas iabás nos acolham com amor e cuidado. Axé